Os italianos, então, isso aqui é o segundo vídeo falando pra vocês da terceira, quarta semana de setembro de 2019. Espero que tenha muita sorte aí, muita proteção, e que venha notícias boas pra vocês aí, né? Vamos saber do amor, como será a terceira, quarta semana de setembro. Vamos lá. Terceira semana, quarta semana. Aí a carta das estrelas. E a carta aqui do trevo, né? Terceira semana, a carta das estrelas. A gente tá falando na área do amor. Ela traz sorte, né? Luz, proteção divina. Então, para o casal aí, você sagitário enquanto casal. Um momento de muita proteção, né? De muito, assim, muito amor e muito sentimento a dor vivido aí também. É um momento também, assim, propício pra você em relação à sorte, em relação a vocês adquirirem bens e imóveis aí pra vocês. Então, na vida de vocês aí, no amor também, adquirindo aí, né? Conquista de vocês, né? Já aqui na quarta semana, finalizando aí, setembro, no amor, sagitariando, principalmente para os solteiros, né? Ela sempre fala assim, o trevo, ela sempre fala assim, de obstáculos a serem superados, né? Você terá sorte pra passar com aprendizado. Então, é um momento assim, né? Que você também, é bom você aprender, assim, gostar mais, né? Porque quando a gente, você solteiro, é aprendendo a gostar mais, com certeza, você vai aprender a amar mais o próximo aí. E sabe depois pintar aí uma oportunidade pra você, no amor aí, vocês solteiros, viu? Trabalho. Como então será aí pra vocês? Terceira, quarta semana aí de setembro. Terceira, quarta semana. A carta do homem. E a carta aqui. A carta da cegonha, né? No trabalho aqui, a carta do homem na terceira semana, aí, sagitarianos. Ela diz sempre assim, né? Favorece aos homens o signo sagitário aí. Então, é um momento que vocês estão produzindo muito, né? Então, é um momento assim que vocês estão com muita energia no seu trabalho aí, né? E você também vai poder recolher frutos aí, resultado a projetos de sonho de vocês aí, que você vê há muito tempo aí, correndo atrás e projetando, né? E agora é o momento aí de você colher os frutos. Tanto que aqui, ó, na quarta semana, a carta da cegonha, ela sempre fala novidades, né? Então, é o momento que você alcançar, vai ter acontecimento na vida de vocês, sagitarianos, do surpresa boa, em relação a uma novidade muito importante aí pra vocês, ingressar no mercado de trabalho. E você que tá trabalhando aí, ó, vai ter surpresa, né? Então, pode até um convite aí, né? Pra ingressar em outra empresa aí. E com isso, vai aumentar o ganho de vocês aí, né? Então, espero muito sucesso e que tenha sucesso aí, viu? Vamos saber da saúde. Vamos lá, terceira, quarta semana de setembro. Terceira, quarta semana. Saiu a carta da mulher e a carta dos lírios, né? Terceira semana na saúde, a carta da mulher favorece as mulheres, o signo sagitário. O momento que vocês são destinos leves, respeito e liberdade, muita energia, né? Então, a sua energia tá muito equilibrada. Tanto aqui, ó, a carta quarta semana aí, finalizando setembro, né? A carta dos lírios, fala do momento que vocês estão muito equilibrados, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, né? Então, a sua saúde tá excelente, muita vitalidade, e você viver num momento. Então, é bom também vocês aproveitar, sagitarianos e sagitarianas, aproveitar esse momento de muita energia, né? Você sempre manter ela, e sempre manter a qualidade melhor da sua saúde, né? Você tá disposto, então, busca aí alternativas, como exercício, dieta, e exercício pra manter sempre um controle de sua saúde, agora e sempre, ok? É novo no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha nosso vídeo, ativa o sininho, assim, toda vez que tiver algum assunto relacionado a seu signo, né? O YouTube vai notificar você. Muito obrigado, sagitarianos e voto sempre. e sempre.